É esse o anúncio que você veio fazer, o Laércio morfim no Partido Novo? Primeiramente, eu já conheci o Laércio, tive contato com ele durante o ano de 2022, tomei conhecimento do trabalho que ele fez à frente do município, com excelentes indicadores. O município de São Pedro teve um avanço extraordinário em todos os indicadores da saúde, da educação, e isso demonstra que um trabalho mais técnico, mais profissional na política, produz resultados, porque muitos políticos, infelizmente, no Brasil, são eleitos para distribuir favores e não para fazer gestão. Então, o Laércio tem uma postura diferente, que eu apoio, que eu gosto, e tivemos aqui mais uma conversa com ele, ficou decidido pela atenção dele, ao Partido Novo. Então, a partir de agora, nós teremos aqui, na pessoa do Laércio, um futuro candidato do nosso Partido, representando essa gestão técnica, feita de gente competente, não de apadrinhados, que é a proposta de nós sermos acreditados. Essa candidatura do Laércio é para 2024, para uma prefeitura, ou é já para 2026 ao governo do Maranhão? Bom, tudo isso vai ser analisado e estudado ainda, ele estando no Partido Novo, vai caber ao diretório estadual, está planeando, qual o melhor caminho a seguir? Você já tem alguma coisa? Bom, isso aí, claro, fica para ser amadurecido no decorrer da caminhada. Nós sabemos que a posição dele em segundo lugar na última eleição, gabarita para postos como prefeitura, postos como governo do Estado. Mas, assim, é tudo muito, o projeto está iniciando, e a gente precisa ver como isso vai ser destrinchado nos próximos meses. Um, um, um...